A verdade quer ser um herói e viver só de ilusão Eu queria tanto ser um cowboy, cavalgando malazão Mas se um mangue vim entrar na história, eu viro um herói sem glória É melhor deixar as coisas como estão Ame, ampare e respeite os idosos Isso é uma campanha, mas não só na campanha Na vida, precisamos chegar mais perto dos nossos velhos Porque eles sempre estiveram perto de nós Então, a rapaziada tem que se ligar Ampare o seu velho, o seu idoso Não deixe que ele seja infeliz Em nenhuma hipótese Tchau Se o bate-boca acaba em bala Há vezes que eu perco a fala Acho que não nasci pra ser herói Tchau 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 Tchau